Quero o teu amor, o teu amor, o teu corpo, que tanto me enlouquece. Quero o teu amor, o teu amor, o teu corpo, que tanto me enlouquece. A fonte que alimenta, a dor que me consome, destrói o sentimento que eu tanto alimento. A vida foi bem dura, em momentos que vivemos, mas não deixei de ter por ti, minha grande paixão. Não sei o que fazer, não sei o que pensar, mas sei que tu ainda, também sofres por mim. Que é o teu amor, que é o teu calor, que é o teu corpo que tanto me enlouquece. Que é o teu corpo que tanto me enlouquece.